Meu Domingo Dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, ah, ah, dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Yeah, 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 dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Yeah, 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 dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, ah, ah, dia feliz Ah, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, oh, ah, ah, dia feliz Eu vou ter, 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 ter Legenda por Sônia Ruberti